Nós fomos criados para falar por aqueles que não tinham nem vez o negócio. Nós nascemos para defender os direitos da classe trabalhadora. Nós nascemos para tentar provar ao mundo que era possível construir um país mais justo, um país socialmente mais humano, mais democrático e que as pessoas mais pobres iriam subir algum degrau de ascensão na vida social. Eu acredito que o PT seja a coisa mais importante que aconteceu na política brasileira no século passado. A tarefa do PT é muito grande, por isso o petista não pode desanimar. Se tem um ser humano na face da terra, nesse Brasil, que não pode desanimar porque há coisas tão difíceis, é o petista. Não existe nada similar ao nosso povo. No Brasil os partidos trocam tanto de nome, os partidos mudam tanto de nome, que seria importante que o PT pudesse fazer um estudo para mostrar para a sociedade brasileira que hoje no Brasil você não tem mais partidos políticos com raríssimas exceções, você tem cooperativa de deputados que se juntam para criar um partido, para brigar pelo fundo eleitoral, pelo fundo partidário, mas que não tem nenhum compromisso ideológico como os compromissos que o PT tem assumido publicamente. Certamente que nós não fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas certamente ninguém fez mais do que o PT nesse país. Tentar recuperar a confiança do povo brasileiro e tentar mostrar ao povo brasileiro que é possível e somente com muita luta a gente recuperar aquilo que o povo brasileiro já tinha conquistado. Eu sempre acreditei no povo brasileiro, tenho muito orgulho de tudo o que o PT fez pelo Brasil, eles sempre fizeram o papo, nós fazemos para todos. Esse é um ano da ressurreição, sabe, do PT, do Lula e da verdade nesses anos. Tchau. 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 Tchau.